Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal Tutodowns. Então pessoal, estarei deixando na descrição do vídeo o link de download dessa launch aqui. Ela é muito fodástica, uma das melhores que eu já vi com download para TV Box com sistema operacional Android. Eu recebi aqui 5 launchers, 5 downloads de launcher para TV Box com sistema operacional Android. Estarei deixando essa aqui e quando eu fizer os outros testes das outras, estarei deixando para você também. Agradeço ao Eduardo lá da CGP por ter me fornecido o download dessas launchers aqui, mandando aí para eu testar. Valeu mesmo, meu camarada. Você é um cara fodástico também. Então pessoal, Alice Launcher é muito conhecida aí. Tem muitos downloads dela, só que muitos downloads com link quebrado. Então eu vou colocar duas versões dela, aí para você, versão 1.0 e a outra versão, que se não me falem a memória, é a 1.1. Porque se uma não funcionar, você pode usar a outra. Ela é quase que 100% editável. Infelizmente não podemos editar aqui o relógio, não podemos mexer em quase nada aqui na parte de cima. Mas a aba de configurações aqui embaixo, ou dos aplicativos, você pode mudar do jeito que você quer. Por exemplo, aqui, eu vou tirar esse aqui, vou colocar... Uma coisa bem legal para combinar, vou colocar o YouTuber. Olha só, ficou bem bacana, né galera? Muito melhor do que aquele homem de ferro aí da MXQ, você não acha? Você pode colocar o ícone que você quiser. Aí, eu vou colocar o Updroid aqui também. E aqui também, nos ícones de configurações, você pode também mudar. Pode colocar o seu ícone favorito, tá? Não precisa colocar só o ícone de sistema, não. Pode colocar o que você quiser. Vou colocar aqui o revolver, isso não vai ficar muito bonito. Não, então eu vou colocar o YouTuber de novo aqui, só para deixar bem profissional. Olha só como ele é bem fodado. Acho que o link de download na descrição do vídeo, eu ainda tenho mais quatro. Tenho que fazer o teste com todas elas, antes de postar aqui para não passar vergonha, tá bom galera? Então é isso aí, se você gostou, deixa aquele like, caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui! Audio Jungle